O Reginaldo é lançado e derrubado na área pelo goleiro Gilberto. Pênalti que o mesmo Reginaldo bate e abre o placar. 1 a 0 Paraná. Em seguida a nova descida do Paraná. Washington recebe de Fernando Diniz e chuta forte na saída do goleiro. 2 a 0 Paraná. Ainda no primeiro tempo, Curitiba diminui. Jogada ensaiada na cobrança de falta e Kleber chuta. O Morrinho engana o goleiro Regis e a bola entra. 2 a 1 Paraná. No segundo tempo, pressão do Curitiba. Reginaldo Cruz e Darcy pega de primeira. Final 2 a 2 e festa do Curitiba que ficou 10 anos sem título. Eu registro mais um paraense aqui que é o Lima Seixas. Também feliz da vida aqui com o título paraense do Clube do Remo. Aliás, falando sobre a decisão do Paraná, a reação do Curitiba foi um negócio impressionante. Porque o Paraná entrou nessa decisão com a melhor campanha. Portanto, o Paraná tinha vantagem. O Curitiba ganhou o primeiro jogo. No segundo jogo, o Paraná fez 2 a 0. A 6 minutos do final da partida, o Curitiba foi buscar um empate de 2 a 2. Na terceira partida, que foi essa de sábado, o Paraná de novo fez 2 a 0 em menos de 10 minutos de jogo. O Curitiba diminuiu no primeiro tempo e a 13 minutos do final da partida conseguiu fazer o gol do título. Quer dizer, foram duas arrancadas do Paraná em duas partidas para reverter e conseguir o título. E o Abel Braga é bicampeão paranaense. É verdade. E ele chegou com o time, o Curitiba estava desacreditado. O jogo de estreia perdeu de 6 a 2 para o próprio Paraná. Conseguiu levantar o Curitiba. Curitiba está em festa, porque o Curitiba tem torcido enorme. São 10 anos sem título. E eu falei isso no cartão verde ontem, e o Fernando também lembra com muita saudade, que o Curitiba nos toca muito de perto por causa do velho Elmodipado Alima, que foi técnico e campeão pelo Curitiba. E sempre que a gente se encontrava, ele contava histórias do Curitiba, quando ele foi campeão pelo torneio do povo, dirigindo o Curitiba. Então, o Curitiba me toca um pouquinho.